Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, mais uma vez retornando nesta terça-feira. Terça-feira, uma das mais importantes do ano, né? Agora já temos, oficialmente, Rames Rodrigues, o novo camisa 19 do São Paulo Futebol Clube. Já temos Lucas Moura, que está oficialmente de volta. O jogador deve ser apresentado nesses próximos dias, entre amanhã e, no máximo, quarta-feira, nós teremos o anúncio nas redes do São Paulo. E agora, nós estamos em busca de um terceiro reforço, rapaziada. Aparentemente, aí vai chegar um terceiro nome e é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo de hoje com todos vocês. Primeiramente, como que está a expectativa, né, rapaziada? Nós temos um jogo nesta próxima quinta-feira e semana que vem, de acordo aí, que será as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra a equipe do São Lourenço. Primeiramente, fora de casa e semana que vem com o Morumbi lotado. E no dia 16, nós temos a volta da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians. Nesses meios aí, nesses intervalos, nos fins de semana, teremos jogos também importantes pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que importa, né? Primeiramente, vamos falar que o São Paulo está em busca de um camisa 8. Exatamente, o São Paulo está em busca deste meio campista que pede aí o Dorival Júnior. E as informações, a gente vai trazer agora as atualizações para todos vocês. Tem muita gente brincando aí que esse terceiro reforço do São Paulo é a saída do Roger Guedes. Para quem não acompanhou, Roger Guedes, camisa 10 da nossa equipe rival, o Corinthians, que é justamente quem a gente enfrenta na semifinal, não joga mais pela equipe. Ele aceitou uma proposta aí do Catar e já está de saída. Pelo que eu vi aí, algumas informações, que ele viaja amanhã mesmo e não veste mais a camisa do clube. Ele não treinou ontem, né? Nesta última segunda-feira e não está relacionado para a partida. O Corinthians também joga pelas oitavas da Sul-Americana e já viaja amanhã, ou seja, não é mais o jogador da equipe. E com isso, muita gente brincando aí que este é o terceiro reforço. Mas informação séria aqui, rapaziada. O São Paulo está de olho na contratação de Santiago Longo. Trouxe a informação para vocês no último vídeo. Ele que é volante da equipe do Belgrano. Recentemente eles foram campeões aí. Ele é o camisa 5. Ele é aquele volante clássico, clássico, rapaziada. É aquele primeiro volante, como eu disse também no último vídeo aí, no estilo do Pablo Maia. Ele é aquele cara destruidor ali no meio campo. Aquele cara raçudo que se precisar dá carrinho de cabeça. Vocês já estão até visualizando um jogador argentino desta primeira maneira, né? Eu acho que ele tem um pouco mais de qualidade no passe. Ele é sim esse cara destruidor ali, que marca muito bem, que tem um excelente físico e que tem assim realmente muita força também. Mas é um cara aí que tem também muita qualidade no seu passe. E o São Paulo busca realmente a contratação deste grande jogador. Mas temos uma outra informação também interessante, né? Como vocês acompanharam recentemente aí, viram que o Lucas Moura deu uma declaração e falou que o Jorginho, aquele mesmo que é naturalizado italiano, que estava na equipe do Chelsea e atualmente está na equipe do Arsenal, disse para ele, quando você for para o São Paulo, me chama que nós vamos juntos. O Jorginho, para quem não sabe, é São Paulino aí de coração. E aí, será que o Jorginho está pintando? É uma negociação muito difícil, até porque ele está no Arsenal, que vai jogar Champions League nesta temporada. Mas acontece o seguinte, o Arsenal acabou de contratar um grande volante do futebol. Parece que é uma das contratações mais caras da história aí, né? O Declan Rice, que é da seleção inglesa e que veio da equipe do West Ham. Tiveram alguns amistosos, o Jorginho não tem toda essa possibilidade de titularidade. Mas o Fenerbah, da Turquia, uma equipe muito endinheirada e muito tradicional também no futebol europeu, está de olho. O Jorginho é uma negociação um pouco mais distante. É uma negociação mais improvável. Mas, vamos falar a verdade aqui? O Ramiz Rodrigues era muito improvável de vir para o São Paulo e foi apresentado hoje. Lucas Moura era muito improvável de vir e também chegou. E agora, o Jorginho também é improvável. Será que vem? Obviamente, este camisa 8 seria um... Mano, seria realmente uma contratação assim que colocaria o São Paulo a nível de Champions League. Porque você traz um Ramiz Rodrigues, você traz um Lucas Moura, você traz um Jorginho. Eu sei que vai ter gente falando, ah, vai ficar um pouco mais lento. Os caras têm uma idade um pouco mais avançada. Mas qualidade todos eles têm e elevam o time de qualquer time do futebol brasileiro. Elevam o nível de qualquer time do futebol brasileiro. Então, realmente gostaria muito do Jorginho, mas sei que é uma negociação difícil com isso. Já trago essa informação aí para vocês. Portanto, deixem aí nos comentários se vocês gostariam do Jorginho. Tratando um pouco mais aí, mais perto da realidade, né? Como eu disse, é improvável, mas para o São Paulo agora parece que nada está sendo impossível, né? Trazendo a informação do Santiago Longo. Já teve um contato, uma conversa inicial com a equipe do Belgrano que promete não fazer jogo fácil aí. Porque eles não querem perder nenhum de seus jogadores importantes, né? Tem a equipe do Belgrano, tem o artilheiro do campeonato argentino, aí o Pablo, né? O Pablo Veghetti, de 34 anos, que é de interesse da equipe do Vasco, né? O América Mineiro já tinha feito uma proposta que foi recusada. Agora o Vasco faz outra proposta que aparentemente também não agradou tanto. Então eles não fazem jogo fácil assim para liberar os seus principais jogadores. E assim será também com o Longo, né? Que é um jogador aí titular da equipe e também este camisa 5, né? Então São Paulo busca aí com muita cautela e com muita calma. E vale a gente lembrar também que a janela se encerra amanhã, né não? Quarta-feira, dia 2 de agosto, é o dia que marca o encerramento da janela. Então São Paulo corre contra o tempo também, né? Nós temos aí pouco mais de 24 horas para o encerramento da janela de transferências. E o São Paulo trabalha aí nessas últimas horas para conseguir acertar mais um reforço. O que o Dorival pediu, o São Paulo conseguiu. Nenhum jogador importante de saída, pelo menos até agora. Nós temos aí também sondagem do Zenit pelo Rodrigo Nestor, que na minha opinião já deveria ter vendido, ainda mais depois desse jogo contra o Bahia, com as chances que ele perdeu. Eu não estou criando crise, não estou criticando, mas tenho a minha opinião aqui que o Rodrigo Nestor hoje já não é mais tão válido assim para o São Paulo continuar com ele. Porque se a gente montar o meio campo, isso tirando ainda, neste primeiro momento, um camisa 8. Na minha visão, a gente poderia montar um time aí com o Pablo Maia, com o Gabriel Neves, com o Ramos Rodrigues, com aí o Lucas Moura de um outro lado. E aí a gente vai de estratégias entre os jogos. Se a gente quiser um pouco mais avançado, a gente coloca ali um Luciano do lado do Caleri. Se a gente for marcar um pouco mais, a gente pode colocar um outro cara de marcação ali, como por exemplo o Michel Araújo, como alguma outra peça aí para o São Paulo ser um pouco mais consistente ali no meio de campo. E aí eu acho que o Rodrigo Nestor já não cabe mais. Se chegar esse jogador como é o longo, aí isso já seria uma estratégia do Dorival para manter muita marcação e muita força física para dar mais tranquilidade para o Ramos Rodrigues e para o Lucas Moura, para eles não precisarem a todo momento recomporem ali para marcar. Obviamente que hoje todo jogador marca, mas esses caras que têm a possibilidade de desequilibrar têm que ficar um pouco mais soltos. Eu não sei como é que será a estratégia do Dorival, mas terão dois meio-campistas ali como volante, volante mesmo, para ficar ali na marcação, para ficar na saída de bola, para quando os laterais avançarem, porque a gente sabe que o Caio Paulista está toda hora dentro da área. Então, para recompor ali para o São Paulo não perder tanto na marcação também. Porque a gente vê, por exemplo, um time cheio de estrelas como foi o Paris Saint-Germain, com o Messi, com o Neymar, com o Mbappé, que não marcava tanto. Então, utilizava mais ali dos meio-campistas e também da parte defensiva para ter aí esse sistema muito forte. Então, o São Paulo vai ter que ser toda uma estratégia e, por isso, o São Paulo busca um novo volante no mercado. E o Longo é este nome aí que agradou a diretoria e é um nome realmente de muita qualidade, porque é o titular absoluto da equipe do Belgrano. Como eu disse, foi campeão da Copa e agora ele interessa à equipe do São Paulo. E as negociações estão aí em tratativas. Lembrando, mais uma vez, que a janela se encerra amanhã. Então, amanhã nós teremos muitas novidades. Por isso, eu falo para você que é novo, já comece a acompanhar a gente, já se inscreve aí no canal, porque quem acompanha o Alemão já viu em primeira mão que o São Paulo traria o Ramos Rodrigues, já viu em primeira mão que o São Paulo traria o Lucas Moura e trouxe esses dois. E agora está aí para fechar este terceiro reforço. Galera, gostaria do Jorginho? Acha que é uma negociação um pouco mais difícil? Gostaria do Longo aí, vindo argentino, vindo da equipe do Belgrano? Quero saber a opinião aí de todos vocês também. Tá bom, galera? Vi muita polêmica aí envolvendo a camisa 19 do Ramos Rodrigues, falando que o Luciano tinha que ceder a camisa 10 para ele. Rapaziada, é um pouco mais difícil do que a gente imagina, porque já está registrado em todas as competições que o São Paulo disputa que o Luciano é o camisa 10. Tem umas competições que são mais fáceis, é apenas trocar a numeração, mas a Sul-Americana, por exemplo, já não seria tão simples assim, já não seria tão impossível assim. Na Copa do Brasil, o Luciano está suspenso, então é um pouco mais difícil do que se imagina. Não é chegar apenas e colocar a numeração ali e ir para o jogo, né? Se fosse assim, com certeza, na minha opinião, o Ramos seria este novo camisa 10 de São Paulo, mas pelo menos até o final da temporada permanece essa camisa com o nosso atacante Luciano. E aí, a partir de 2024, se Deus quiser, com o São Paulo disputando uma Libertadores, já pode ser uma situação um pouco mais diferente, né? Mas peço para vocês deixarem a opinião de vocês aí sobre o nosso novo camisa número 19, se Deus quiser, chegará para fazer história. E mais uma vez, elogiando também o nosso presidente Júlio Cazares, que faz um baita de um trabalho com essas duas contratações. E o São Paulo muda de patamar assim, em questão de uma semana, né? Porque em uma semana, a gente fecha Ramos Rodrigues e Lucas Moura. Então, realmente, é um São Paulo muito mais forte. E hoje, é um São Paulo muito mais possível de vencer um título, né? De uma Copa do Brasil inédita ou de um bicampeonato de uma Sul-Americana. Hoje, quem sabe, com o Lucas Moura, né? Que lá atrás, em 2012, fez um gol em uma final. Quem sabe, né? Esse ano aí, em 2023, a gente não consiga esse título para a gente entrar para a história. E se Deus quiser, voltar para a Copa Libertadores depois de dois anos, né? Vai ser três anos, ano que vem aí. Mas 2023, 2022, nós não disputamos essa competição que é tão importante para nós. Então, terceiro reforço. Fique ligado, porque amanhã a gente vai trazer todas essas novidades. Último dia de janela. E mais informações sobre a contratação do Lucas Moura, prazos e tudo mais. Quando o Lucas vem, qual camisa ele vai vestir. Tem muita gente falando na número 7. Então, a gente vai trazer essas informações aí para vocês nos vídeos de amanhã, tá bom? Teremos dois vídeos amanhã aí para vocês ficarem 100% atualizados. Por isso eu falo, é novo. Está chegando agora aqui no canal? Não tem nenhum problema. Se inscreve. Todo dia, principais informações, principais novidades sobre o São Paulo Futebol Clube. Então, mais uma vez, essa moral para a gente aí. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e também deixa nos comentários aí as suas opiniões sobre todos esses assuntos que eu falei, combinado? Vou ficando por aqui. Volto amanhã, meio dia, com mais novidades para todos vocês. E às 18 horas nós temos um segundo vídeo com mais informações, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço do alemão. Até amanhã. Valeu, tamo junto.